O prefeito Haroldo, ele mandou aqui uns questionamentos. Ele diz o seguinte, no centro em especial, na rua Maranhão, Ceará, a oscilação da energia é constante. A extensão das comunidades da Pituba, Pambu, Agrovila 18, além das melhorias nos locais próximos às escolas e prédios públicos. Aí, cabe muito no que o Roberto trouxe do melhoramento que a gente vai fazer na região. Cabe também dizer que hoje a cidade tem um alimentador, uma rede exclusiva de energia só para o município, que isso também traz melhoria. Melhoria nos prédios públicos. Os prédios públicos. Aí, assim, é um aprocho mais que a gente tem que fazer com a Secretaria de Infraestrutura para entender o que é que está pendente. Porque, até então, não havia nenhuma pendência com relação às unidades escolares, como foi falado aí. Então, depois a gente vai sentar com o Maicon para verificar o que é que tem pendente, Maicon, para a gente dar esse retorno, para não continuar com esse problema mais não. porque não adianta investir milhões, colocar o regulador de tensão e vocês continuarem reclamando. Então, a gente tem que atuar também no local, no detalhamento do problema. Bom dia a todos. Meu nome é Meire, sou da Agrovila 8. Assim, mais uma vez, extensão rural. Como o colega ali falou, não justifica 12 anos de espera. Apenas a justificativa que tem barramento por parte ambiental. Então, seria o caso de traçar uma meta, uma estratégia de fazer um plano para a Serra do Ramalho. Porque todos nós somos zona rural. Todos nós temos uma área de reserva ambiental em nossos terrenos. Não justifica você dizer que 12 anos de espera é relacionado ao Inema. Não justifica. Minha família está com um projeto de uma agroindústria na Agrovila 8, que eu fiz a solicitação da extensão rural tem seis meses. Eu achei que eu já estava esperando demais. Tem 12 anos no escuro, cara. Não justifica. A outra situação é por que nós somos tarifados, tarifados e tarifados por uma energia tão ruim. Tão ruim. Nós somos tarifados pelos fios, pelos postes, pelas lâmpadas, pelo tudo. E a energia não chega com qualidade em nossas residências. Lá na Agrovila 8, somos zona rural. De fato, aqui o município é a base, é o centro. Estão sofrendo dessa maneira. E nós que somos zona rural. Quando chega às seis horas da tarde na Agrovila 8, a gente não consegue ligar mais que duas lâmpadas, porque se ligar duas, a TV não liga. Se coloca um chuveiro na sua casa, na época do frio, para você tomar um banho mais refrescante, você não consegue porque o seu chuveiro queima. Não é fiação porque a gente muda a fiação com frequência. Qual a justificativa? Qual é? Tanto as tarifas e uma energia tão ruim. Quanto a extensão rural, eu volto a dizer, não justifica. Se é parceria, cabe a Coelba cobrar diretamente ao Enema e ser mais enérgico nessa cobrança. Porque não justifica 12 anos. Ele ali falou que os nossos problemas a gente tem que relatar a Coelba. A gente coleciona protocolos. Cadê o rapazinho aqui? Colecionamos protocolos. E quando eles vão, eles simplesmente fazem a medição lá do bichinho que fica lá no padrão. Eu fiquei na minha casa mais de uma semana ligando só uma lâmpada. Porque eu não podia ligar duas que caía tudo. Liguei na Coelba, vinha lá, media a tensão que estava sendo passada para dentro de casa. Está ok, senhora. Seu problema está resolvido. Beleza. E ficou nessa pendenga até 15 dias. Quando veio um rapaz, eu abri um protocolo mais sério, liguei lá, falei mais rude. Veio, subiram no poste. O problema estava no poste. Dois fios estavam queimados, tocando um no outro. Por isso que eu não estava recebendo uma energia boa dentro de casa. Então, também não justifica você dizer que a gente tem que ligar na Coelba. Ou vocês traçam a meta de treinar mais as pessoas que nos atendem, ou dá-nos uma resposta. A outra solução é o ponto de atendimento aqui de Serra do Ramalho. Por que nós temos que sair daqui para resolver uma coisa tão simples em Bom Jesus da Lapa? Outro dia eu estava com uma pendência de 65 reais no meu nome, de um contrato que não era meu, desde 2016, estava constando restrição no meu nome. Vim aqui no ponto de Serra, o rapaz olhou lá, disse que eu teria que ir em São Paulo, em São Paulo, para resolver uma pendência de 65 reais. Mas, pelo amor de Deus, gente, não justifica nada do que vocês disserem. A gente quer resposta, a gente quer solução. A gente quer solução. Então, ou treina as pessoas, ou fecha esse posto aí. A gente vai sempre para lá, direto para lá. É mais fácil. Obrigada. Aplausos. Resposta. Eu só gostaria de saber... Gostaria de saber o nome da... Seu nome, moça. Seu nome. Gostaria de saber o nome da... Meio. Meio. Gostaria de saber o nome da... Eu sou vice-presidente da associação. Gostaria de saber o nome da... Ok, obrigado. Mulheres empoderadas. Gleice, obrigado pela sua participação. Meire? Meire. Obrigado pela sua participação. Sobre o posto de atendimento, eu agradeço seu feedback. Você não tem que ir em São Paulo para resolver nada. Tem que resolver aqui. Você não tem que ir em Bom Jesus da Lava para resolver nada. Tem que resolver aqui. E isso nós vamos resolver. Sobre o programa Luiz Pará... Sobre a extensão de rede de 12 anos, eu também, sinceramente, não tenho essa resposta para você agora. Mas eu vou ter. Não sei lhe dizer o porquê que está demorando tanto de atender uma pessoa que está 12 anos sem energia. E eu recebi essa demanda tem um ano. E solicitei informações. Não acompanhei, acabei esquecendo e falhei. Aí foi uma falha minha de um ano. Minha, pessoal. E peço desculpas a vocês por isso. Mas eu vou acompanhar pessoalmente essa situação. Quando você fala do problema na sua casa, eu espero que tenha resolvido. Com essa visita, resolveu. Mas a questão da qualidade, pessoal, reforço que nós vamos ter que esperar o final da obra que a gente está fazendo aqui em Serra do Ramalho para realmente, a partir daí, a gente avaliar, e vocês também, como é que ficou o sistema. Mas, assim, eu me preocupo até também com o ponto de atendimento nosso. Ele tem que ser melhor orientado. E isso vai ser feito, porque ninguém tem que sair de Serra do Ramalho para poder ajudar lá, para qualquer lugar, para ser atendido, não. Tem que ser atendido em Serra do Ramalho mesmo. Tem que ser atendido em Serra do Ramalho mesmo.